Bom dia, galera! Bom dia, gente! Então, estamos começando aqui mais um diazinho aqui em Roma. A gente acabou de acordar e hoje a gente tem meio-dia. A gente tem o horário marcado lá no Coliseu. Então, bora aí começar mais esse dia pra gente, enfim, conhecer essa construção magnífica da humanidade que eu sempre tive vontade de conhecer. Você, Débora. Eu também. Então, bora com a gente aí. Então, galera, conseguimos chegar aqui. Ó, está aqui pra trás, no Coliseu. E estamos esperando o nosso horário pra gente poder entrar lá e conhecer. Aqui atrás da gente está o arco de... Constantino. De Constantino. Constantino. E acredito que aqui seja o Fórum Romano, né? Que vamos também daqui a pouco. É bem impressionante o número de pessoas que tem. Não sei se vai dar pra ver ali, ó. Ali daqui a pouco vai descer o trileto da Inete. Cadê a Abra falou que... Vai descer daqui a pouco o trileto da Inete. Está lá na minha careta lá em cima. A galera está descendo ali pelas ladeiras do Pelourinho. Está bem cheio e... Mas, assim, é normal, né? Pra um local que tem essa importância histórica, né? A imponência que tem esse... Essa obra aqui que é um marco, né? Do mundo antigo, assim, da parte da... Da parte de arquitetura do mundo antigo, enfim. É... É muito impressionante, assim. A gente está nessa parte aqui agora de trás do Coliseu que eu acredito que seja uma parte mais... É... Tem aquela parte que não... Eu acredito que... Que não caiu, né? Que é a parte mais imponente. Que é a parte, né? Que tem a... Uma fachada mais conservada, vamos dizer assim. E essa aqui é a parte da fachada que não é... Que não foi... Que se perdeu, né? Ao longo do tempo aí, por uma série de acontecimentos. Pra quem gosta de história, pra quem sempre teve vontade de conhecer aqui o Coliseu como eu sempre tive vontade de conhecer, é bem... É bem emocionante estar aqui. O que você está achando, Débora? Legal! Bem louco! Tá bom, né? Aqui, a história do Coliseu, assim como a maioria das pessoas já sabem, né? Que aqui o Coliseu, antes aqui, era um lago, né? Em que foi feito por Nero, né? Conhecido também como o Imperador maluco, né? Dizem que ele era muito filho da... E o povo se revoltou contra ele, né? E aí ele ia ser deposto, uma série de coisas que o povo tinha contra ele, e ele acabou se matando. E aí, quando ele se matou, o próximo Imperador, o Vespasiano, né? O Vespasiano quis, né, devolver pro povo essa região aqui, onde ele construiu um lago artificial, que era, né, que era até propriedade do povo aqui, tinha muitas coisas que o povo usufruía, né? Desfrutava e Nero destruiu tudo pra poder fazer esse lago artificial dele. E aí, Vespasiano, começou a construção daqui, do Coliseu, que aí terminou a sua construção com o seu filho, né? Com o Tito, né? Terminou de construir aqui o Coliseu, e aí, pra comemorar aí a construção do Coliseu, eles fizeram, não sei quantos dias de jogos, né? Cem dias. Cem dias de jogos, não sei. E a gente vai lá dentro daqui a pouquinho, pra poder ver a parte do hipogeu, né? Que é a parte ali do meio, ali, onde ficavam os animais, os gladiadores. Então, a gente tá só aqui aguardando aqui a nossa hora de conseguir entrar lá dentro, pra poder conferir como é o Coliseu por dentro. Aí, essa aqui é uma das partes mais conservadas, vamos dizer assim, que tem os arcos até lá de cima, assim. E o que dizem é que cada entrada, assim, as pessoas compravam os ingressos pra poder... As pessoas que tinham direito a entrar no Coliseu na época, né? Que era dividido por castas, né? Onde as pessoas iam se localizar dentro aqui do Coliseu. E cada entrada tinha uma numeração, como aqui, não sei se dá pra ver ali, em cima ali. Pra elas se localizarem onde eram os seus assentos, os locais onde eles iam ficar. E era dividido por castas sociais, né? As pessoas que eram mais próximas do governo, do imperador e tal, ficavam mais próximas da arena. E mais acima, comerciantes... Mulheres. Mulheres ficavam por último. Elas não tinham direito a nada, né? Elas ficavam em cima. E logo um pouco mais abaixo, né? Das mulheres ainda parece que ficavam escravos, alguma coisa do tipo. Aí no meio comerciantes. E quanto mais baixo fosse e mais próximo da arena, era maior a importância. E ali, assim, parece que é a entrada do pessoal que vai com guia, né? Alguma coisa assim do tipo. E quem tá com ingresso single, né? Ou individual, no caso. É... A entrada é por aqui. Parece ser mais tranquilo também a entrada, né? Menos... E por ter horário, né? Tudo aqui ter horário. Fica mais organizado. Bem tranquilo. Aí parece que pode entrar 10 minutos antes, né? É, 10 minutos antes de horário. Vamos lá. Já aqui tem uma segurança bem reforçada. Pra entrar o pessoal tem que passar pela raio-x igual do aeroporto. E aí é que parece que encontra as duas castas de turistas aqui. Os que são guiados e os que não são guiados. Eu acho que ali na frente tem um outro tipo de separação. Pra ver qual é qual o ingresso. É, 10 minutos antes de ter uma visita guiada é por causa disso. Aqui, por exemplo, tem um restante aqui de alguma... Acho que era o corpo de um cavalo, né? Né? Que não ficou inteiro. Mas... Não... Como a gente não tem nenhuma visita guiada, não tem muito como a gente saber, né? Porque aí é aqui cada um dentro da sua língua. Acho que esse grupo é um francês. Isso aqui, né? Aqui, gente, ó... Por isso que logo assim que a gente entra ali no sul, tem essas partes aqui do coliseu. Ah, eu vi alguém explicando que... Um professor explicando. Eu acho que é bem pra que... Essas partes aqui era pra... O pessoal evacuar, né? Se precisasse de fazer alguma dificuldade de separação. Eles já pensavam nisso na época. O nome eu acho que era Vomitórios. Eu acho que é isso mesmo. É uma alusão a essa coisa de escoar mais rapidamente. Então, era por aqui que eles pensavam nesse sentido. E até mesmo pra poder ter acesso à arena de forma mais organizada também. E aí já tá rolando aqui uma visita guiada. A gente vai dar mais uma olhada aqui na... Mais aqui, próximo aqui. E aí, aqui, ó, galera. Como a gente pode ver aqui, essa parte aqui... É... Era o que eles chamavam de pogeu. Onde ficavam aqui os gladiadores aqui embaixo. E a arena ficava por cima, né? Então, aí tinha uma espécie aí de elevadores que traziam o pessoal pra... Pra subir aqui os animais, né? Pra... Pra as lutas e tal. Eles falavam também que isso aqui já foi inundado pra poder ter batalhas navais. Mas também isso aí... Alguns historiadores dizem que também não é comprovado. Mas... Essa era a parte subterrânea aqui. Onde ficavam escravos, alguns, né? Guardas também que cuidavam ali do... Dos gladiadores que também, muitas das vezes, também eram escravos também, né? E subiam aqui pra poder... Realizar aqui... As batalhas. E aí, eu não sei a certa data, parece que... Acho que foi de 400 e pouco depois de Cristo, alguma coisa assim do tipo... Depois que, né, o Cristianismo veio pra... Pra o Império Romano, né? Antes um pouco do... Da queda do Império Romano, parece que aí foi... Proibido aqui ter as... As batalhas aqui com... Gladiadores, as pessoas se margem, né? Se degladiando aqui até a... E aí, era só permitido mesmo... As lutas aqui com... As lutas não, né? As... Aqui as apresentações aqui no teatro aqui com animais... Enfim, mas... Não podia mais... Entre pessoas, né? Entre seres humanos... Aí, a partir desse momento, foi proibido. E aí, a gente continua aqui, né? Tem a... Aqui é o acesso... Pra... Pra... Pra segundo nível aqui do... Do Coliseu, né? E é impressionante, assim como os caras pensavam em tudo já nessa época, né? Aqui nessa imagem aqui, ó... Como a gente pode ver ali atrás... Eles já... Tinham ali um sistema... Tipo de... Como eu acredito que fosse alguma coisa parecida com vela de barco, alguma coisa assim... Que era... Eles tinham lá um... Umas cordas pra puxar... As pessoas puxavam e aí... Cobriam o... O Coliseu, né? Pro sol, né? Esse tipo de coisa, pra proteger o pessoal do sol, pra fazer uma sombra e tal... Então, isso já era tudo automatizado já na época e... É bem interessante... E a Débora falou que precisava de mil pessoas pra poder puxar as velas ali pra... Pra fechar o teto do Coliseu... O teto, é... O teto retrátil ali do Coliseu, é... E aqui, ó... É como eles acreditavam que era... A parte aqui do... Lago... Aqui artificial que Nero construiu... Antes de ser o Coliseu... E eles imaginavam que era... Que era dessa forma... E aqui... Não sei se dá pra ver... Tinha um... Colosso... De Nero aqui, né? E eu acredito que foi por causa disso que deram o nome de... De Coliseu, né? Porque nesse lugar tinha um Colosso... E aí deram o nome de Coliseu... E eles acreditavam que era... Dessa forma aqui que era... Antes de existir o Coliseu... E aí eles destruíram tudo... Porque Nero foi um... Um imperador muito ruim... Tanto pras pessoas como pra... Pra... Como pra política da época, de forma geral, então... É... Eles queriam tirar tudo que lembrasse o Nero... E aí eles construíram o Coliseu aqui... E aí aqui... Próximo da escada tem aqui um... Um talãozinho ali... Com algumas animações... Explicando... É... Sobre arquitetura... Sobre... Né... Como símbolo que... Representa também... O... O Coliseu pra Roma... E aí tem uma série de... De animações em 3D... Instituições gráficas... Que foram feitas aqui... Pra... Trazer um pouco da ideia... Da... Da dimensão da... Da arquitetura... Pra... Pra história, né... Que foi a construção do... Daqui do Coliseu... Agora aqui subindo... As escadarias... Pra conhecer... A parte superior... Do Coliseu... Tem alguma das esculturas... Em mármore da época... E aí galera... Olha que interessante... Eles achavam aqui na época... Cada um desses arcos... Que a gente vê... Nada... Em volta do Coliseu... Tinha uma... Uma escultura representativa... De algum imperador... Ou... Alguma pessoa... Importante da época... Então eles acreditavam... Que era dessa forma assim... Isso foi... Estátil... Que era da época... E hoje em dia... Não existe mais... É... E isso aqui... Eu acho que é o que restou aqui... Que eles conseguem... Usar... Pra poder explicar... Como prova... Que na época... Existiam os elevadores... Que... Era esse sistema aqui... De rodona... Com... As cordas... Que eles utilizavam... Pra poder... É... Fazer... Né... O elevador funcionar... E subir com os animais... Pra arena... E... Os... Os gladiadores... E... Enfim... Pra... Fazer parte do show... Aí aqui a galera... Mostrou um pouquinho... Como que era... O sistema aqui... Que eles usavam... Aqui pra... Pra... De rodonas ali... Das cordas... Pra poder fazer... Né... Funcionar... Todas as coisas que eram... Automatizadas... Aqui na época... E aqui também tem um pouquinho... Uma ilustração aqui... É... Aqui ó... Tá vendo? Aqui tem os animais... E mostra aqui como... Que funcionava aqui... Né... Com... O sistema de rodonas... Pra poder... Trazer os animais... Até... Até a arena... E aqui tem a ilustração aqui... Com várias coisas que eles acreditam... O que acontecia na época... Vocês podem ver... Pessoas desenhavam as pedras aqui... Enquanto elas estavam acompanhando... Nas apresentações... Tinha gente lutando aqui... Na arquibancada... Outras pessoas... Eu tava vendo aqui... A guia turística aqui explicando... Que tinham pessoas até que faziam um churrasco... Quando vocês se dá pra ver... Ó... Faziam um churrasco... Pessoas... Músicos... É... Pessoas comiam... Bebiam... E... Como é... Muitas celebrações... De esporte hoje em dia... Na época... Obviamente era um pouco mais... Caótico a coisa... Né... Mas é... Era mais ou menos assim... Que acontecia... Aqui a gente pode ver... Que um... Um copo de vinho aqui... Entornado... Tudo isso... Ilustrando como que eles... Acreditam que poderiam ser as coisas... Na época... E aqui a gente vê... A alçada aqui... Né... Os atos mortais... De alguns animais... Que... Eles encontraram aqui... Que... É... Que a prova do que... Dos animais que tinham aqui... Faziam parte da... Das apresentações aqui dentro... E acho que daqui que vem... Gente... O que a gente... Conhece como grafite... Né... Que vocês podem acompanhar ali... Ó... Acho que... Esse nome... É... Nos remete... A... A isso aqui... Né... Essas... Gravuras que eram... Feitas nas pedras... Não sei se dá pra ver... Mas as pessoas fazem... Essas gravuras na pedra... Com... Talhas... E... Etc... Então... É... Aí tem o nome de grafite... Acho que aqui dá pra ver um pouquinho melhor... Aqui... Aqui eu acredito que sejam... Algumas... Partes... É... Que foram feitas... Gravuras nas pedras... E... E aqui em cima... Eu acho que tem o período dos... Dos imperadores que... Que... Que remetem a idade dessas... Dessas gravuras aí... Que foram achadas... Ali tem Flávio... Aftemi... Doros... Fabius... Aqui também tem algumas... Cabeças de algumas estátuas aqui... Que foram encontradas... E tal... E aí... E aí... Aqui tem algumas gravuras aqui... Mostrando como eles acreditavam que era aqui... O... O Coliseu na Idade Média... Todos os guardões ali... E... Acredito que nessa época... Aqui também já tinha acontecido... Isso aqui foi... Por volta de... 1130... 1204... E... Aí aqui... Parece que já havia... Perdido essa outra parte aqui... Em cima dele, né? E... Aqui também tem aqui uma... Uma imagem aqui de como eles acreditam... Que ficou, né? O... O Coliseu aqui... Durante a Idade Média, né? E aí gente... Aqui a gente está vendo aqui também... Que aqui... Durante essa época aqui da... Essa época medieval aqui... O Coliseu era utilizado aqui... Para... Práticas pagãs, né? De religiões pagãs... E... Era praticada aqui... Necromacia aqui... Eu nem sabia o que que era... Mas era um tipo de... Sei lá... De magia... Com comunicação com os mortos... Enfim... Então... Nessa época aqui... Aí foi mais ou menos como... A gente viu ali... Entre mil e cento e pouco... Mil e duzentos e pouco... É... O Coliseu... Passou por essa fase, né? Que legal, gente... Uma... Uma réplica aqui em maquete... Como eles acham... Que eram realmente... Aqui o... A primeira... Construção, né? A primeira... A primeira... A primeira forma que o Coliseu teve, né? Ali... Ali... Com todas as... As... As estátuas ali... Representando imperadores e tal... Em cada arco... Isso aqui é uma... Uma maquete que representa... Essa... Época que o Coliseu tava mais... Conservado, digamos... Assim... Mais próximo da data da sua... Da sua construção... Ao redor do Coliseu... A gente pode... Perceber esses buracos... Que tem assim... Na estrutura, né? Que eram... Grampos... Não... Uma espécie de grampos... Alguma coisa assim... Que... Servia pra fortalecer a estrutura, né? E... Com o passar do tempo aqui também, né? Quando o Coliseu ficou abandonado... Que as pessoas vinham aqui pra poder... Roubar aqui o aço, né? Pra... Enfim... Pra construir várias coisas na época... E... Eles vinham aqui... E retiravam esses grampos... Que tinham aqui onde tem esses buracos... Agora que a gente... Já tá num barco superior aqui... Da visita ao Coliseu... Tá tentando aqui agora... Um lugarzinho pra gente entrar aqui... Pra gente... Mostrar ali no meio... Da arena... É... Mas é bem disputado, né? Normal... Que é um dos pontos turísticos mais... Concorridos... Do mundo, né? É que dá pra ter uma... Visão melhor aqui, né? Do... De como funcionava... Aqui a arena... Ali... Aquelas ruínas ali... É o que eles chamavam de apogeu, né? Onde ficava... É... É... Ali os animais... Os gladiadores, né? As celas... As celas ali com... Que ficavam os gladiadores... Que também eram escravos... E os animais que subiam através dos elevadores e tal... E ali... É uma reconstituição... Como... Era ali parte da... Da arena... E... Aqui a gente também consegue ter mais ou menos uma ideia de como que era... A parte aqui do... Vamos dizer assim... Das arquimercadas, né? Que a gente sabe que quanto mais alto você ficava... Menos importância você tinha nas castas sociais, né? Ali mais próximo ficava ali o... O imperador... E as pessoas do governo que... Né? Tinham acesso a... Cê... Tavam mais perto... Né? Da arena... E eles tinham... Acesso a essa vista... Melhor aqui dos... Ah... Dos eventos que aconteciam aqui... E aqui dentro... Ali é onde é o hipogeu... E tem as ruínas... Não... Nosso ingresso não dá... Direito ali... Mas... Tem que vir com muito tempo mesmo... Pra você conhecer tudo... Aqui também dá pra ter uma noção... Legal assim... Como que era... Grande assim... Olhando desse arco aqui que tá mais conservado, né? Pra parte que não existe mais o... O... O restante do arco que completava... E... Aqui a gente consegue também ter uma... Uma noção melhor aqui da... Daqui da parte ali do... Hipogeu ali, né? Embaixo, né? E... A entrada da arena aqui... Aí aqui galera... O que é legal? Aqui ó... Aqui dos buracos que tem aqui no... Esses grampos aqui ó... Que foram... Saqueados aqui... Em... Diversos tipos de épocas diferentes... Que foram sendo... Retirados daqui do coliseu... Esses grampos que... Faziam... Fortalecimento das estruturas, né? Aqui tem alguns ainda... Que sobraram... Você vê que... Na época ele já... Existia já... O arco... Eu não sei dizer o certo... Se esses arco foram colocados aqui... Desde o... Início mesmo... Da construção do coliseu... Que foi sendo colocado depois... Eles foram vendo... Nessa cidade... Mas... É... A gente vê um ali... Preso ali ó... Por isso que tinha... Esses buracos... Em torno... Da... Estrutura do coliseu, né? Para... Desse fortalecimento... Aqui... A gente está mais próximo mesmo... De onde era a arena... Aqui... Dá para ter uma... Noção melhor aqui... Das ruínas aqui... Do hipogeu aqui... Onde ela... Que ficavam os animais... Né? Os gladiadores... Celas e tal... E... Essa parte aqui tinha... Era... Coberta, né? Mais ou menos no nível... Onde a gente vê lá... Atrás lá... Um pedacinho do que... Talvez... Passou... É uma... Reconstrução do que seria a arena... Então seria mais ou menos... Nesse nível aqui... E aí... Subir aqui... Através dos elevadores... Os gladiadores... Os animais... E etc... Aí galera... A gente parou aqui... Para dar uma abastecida... A Debra está aqui... Organizando aqui... As redes sociais dela... E aí... A gente parou para dar uma abastecida aqui... Olha que interessante... Cara... Olha o tamanho dessa azeitona aqui ó... É uma pera... Ó... Comparação... Meu Deus... Olha o tamanho dessa azeitona aqui... Grande né... Dessa eu nunca tinha visto hein... A Debra falou que é dessa aqui... Que faz azeitona... Mas eu acho que não... Porque... Eu suponho... É... Porque eu acho que a menorzinha... Ela tem um sabor mais forte... Então... Feita daí ó... E aí... Tá preparada para o... Faro Romano? Sim? Vambora... Agora já... Abastecemos... Abastecemos? Abastecemos... Aí estamos passando aqui... Em torno do Coliseu... Aqui próximo a alguns restaurantes índios... O Coliseu está ali atrás... Já fizemos... Nosso rolê lá dentro... Aqui já está meio que... Decorado do Halloween... E agora a gente... Está indo ali para o Faro Romano... Tem que ter um pouquinho de exposição também... Porque... No Coliseu... A gente andou bastante... É realmente... Gigante lá dentro né... Então... O Faro Romano também... A gente acredita que seja muito grande... A gente vai falar um pouquinho... Do que a gente sabe sobre lá... E... Já é bem aqui próximo... A gente vai ver onde a gente está... Então estamos chegando já... Então galera... Demos uma setadinha aqui de leve... Só mesmo para dar uma descansadinha... Para a gente começar ali na... Nossa jornada ali para dentro do Fórum Romano... E a gente está aqui embaixo... Do que Débora? Fala aí... Que que é isso aqui? Aqui é o arco... Minha guia turística gente... Fala em italiano por favor... Não estou brincando... Pode ser em português... Esse arco de Constantino... É um arco triunfal daqui de Roma... E ele foi construído por ordem do Senado Romano... Para comemorar a vitória de imperadores... E diz... Que este arco foi inaugurado... Em 315... Então aqui embaixo dele... Passavam os grandes generais... Imperadores romanos... Quando... Ganhavam né... Seus triunfos... E aí... O Napoleão muito invejoso... Fez o arco de triunfo... Lá na França... Por inveja... Tinha inveja... Invejoso... Então aí gente... A gente está falando aqui... De uma... Uma construção... Que tem... Sei lá... Mais de mil e... Seiscentos e tantos anos... Então... Olha... Como que... Os caras já tinham... Assim... Domínio... Assim... Para... O pico... É uma estrutura tão grande... Com tantos detalhes... Em... Tanto tempo atrás... E o mais... Acho que o mais... Impressionante disso tudo... É... Que isso está aqui de pé até hoje... É realmente... Impressionante... Tem várias... Escrituras lá em cima... Que eu... Não... Consegui achar... A tradução... Mas... Enfim... É muito detalhe... Muito detalhe... Todo um grupo militar... Ou... Sei lá... Todas as pessoas... Envolvidas com essa... Esse triunfo... Né... Passando aqui... Por esse arco aqui... Sendo... Festejado... E... Enfim... Então galerinha... Acabamos de entrar aqui agora... No... No Fórum Romano... Então... A gente vai conhecer algumas partes aqui... Do Fórum Romano... Mas acho que é legal dizer... Que... O conceito de Fórum... É... É... Para os negócios... Coisas judiciais... Vamos dizer assim... Que a gente está acostumado... No Brasil... Ou... Em qualquer outro lugar... No mundo... O conceito de Fórum aqui... É mais mesmo... Uma parte central... Né... Que as cidades humanas tinham... Onde... Ficava políticos... Prédios... Né... Prédios... Que tinham uma representatividade... Centros comerciais... E... O Senado deles também... O Senado... Exatamente... Então o conceito é esse... E aqui dentro do Fórum Romano... Tem diversos tipos de construções... Antigas... Monumentos... E... É legal dizer que... Os romanos antigos... Eles eram... Politeístas... Né... Eles não... Antes do cristianismo... Eles tinham a crença em deuses... Assim como... Os gregos tinham... Aqueles deuses... Que eram meio homens... Misturados com animais... Imagens de mulheres... Então eles acreditavam em vários deuses... Então aqui tem alguns templos... E algumas ruínas... Que remetem a essa idade... Antes de Cristo... Quando eles tinham esse tipo de... Esse tipo de crença... E tem... Algumas ruínas também... Alguns lugares... Que remetem já... A... A esse momento... Que os romanos se tornaram cristões... Assim... A gente vai tentar... Entender o que é cada um desses... E vamos mostrando aqui para vocês... Aqui... Então era o arco de Tito... Que foi construído... É... Tito... Que era... Filho de... Vespasiano... Que foi quem... Terminou a construção do Coliseu... E isso aqui foi um arco... Construído em homenagem a Tito... É... Aqui agora... Aqui de cima galera... Dá para ter uma dimensão mesmo aqui... De toda... Essa parte aqui... Com todas as... Não sei se dá para ver legal aí... Com essas imagens... Aqui... Eu queria voar com drone aqui né... Mas não pode... É... Dá para ter a dimensão mesmo... De todas as... As construções e ruínas... Que tem daqui mesmo... E dá para ter uma... Noção legal aqui... Do... Do Fórum... Romano... Ah... Essa parte aqui é logo na entrada... A Débora está aqui... Esperando para ser atendida... Lá no Fórum Romano... Hoje... O que você vai lá fazer Débora? Está se dando a cara do Nero... É mentira! Está vendo aqui gente... Que essa parte aqui... É... Que essas ruínas aqui... Se transformaram num... Em um... Depois de um incêndio que teve aqui né... O Imperador... Vespasiano... Transformou isso aqui numa área... Num grande armazém né... Era tipo um shop center... Assim da época né... E aí... Toda essa... Área aqui... Que a gente vê essa... Essas ruínas aqui... Era uma espécie de... De mercado gigante assim... Da época né... E aí... Aqui gente... A gente estava vendo aqui... Que essa aqui... Era uma das... Vias mais antigas aqui... Que ligava... Roma... As... Cidades vizinhas né... E essa aqui... É uma das vias mais antigas... Que passava aqui por dentro do... É... Do Fórum Romano né... E também... A gente não sabe... Não sei ao certo né... Esses templos... De... De qual data exata... Eram... A gente vai tentar ver ali... Mas... Desde que existia essa rota aqui né... Algumas coisas vieram antes... Outras coisas vieram depois... Então... Esse aqui... É um dos... Maiores... Construções... Uma das maiores construções... Que tem aqui dentro... Do Fórum Romano... E esse aqui é o templo... Na verdade... Templo de Antônio e Faustina né... Antônio Pio... Que foi um imperador... Construiu... Na época aqui... Para... Para sua esposa né... Para homenagear a sua esposa... E aí... Né... Quando ele morreu... Também aí... Colocaram... O nome do templo de Antônio... Templo... Antônio e Faustina... É... A data de construção... Deixa eu... Dar uma conferida ali... Que eu não me lembro... Mas... Eu acho que... Ah... Sim... Foi construído... 141... Depois de Cristo... Também... É uma construção bem antiga... Esse aqui é o... Santuário de Vesta... É aqui... Uma espécie de templo aqui... Para... Para... Uma festa... Não sei se é assim que se pronuncia... Isso aqui era um templo de oração né... Do... Do... Do século oito mais ou menos... De soldados cristãos... Acho que... É... Viam aqui para... Se reunir aqui... Fazer suas orações... E... Esse aqui galera... É o... Templo de Saturno... Na minha opinião... Aqui é um dos... Mais importantes... Aqui... Dentro do... Fórum Romano... Aqui... É... É... Uma construção... Realmente muito antiga né... Remete aí... A idade dos... Romanos... Quando eram... Politeístas... Ainda né... É... O templo de Saturno... Que foi dedicado ao deus Saturno né... Que eles acreditavam... Então essa construção aqui... Ela é datada de... Né... Alguns historiadores aí discordam... Mas ela é datada de... 497 a.C. Então... Assim... Dá para ter uma... Uma noção de como que... Como que pode estar aí... Há tantos e tantos anos... De pé ainda e... É... Muito impressionante... Isso aí é o... Arco do Sétimo Severo né... É um... Arco aí triunfal né... Que ele foi inaugurado em 203 né... Para comemorar... As vitórias... Do Imperador Sétimo Severo... E os seus dois filhos né... Caracla... Caracala... Caraca... Caraca... Caraca meu... Cara... Será que é daí que veio essa expressão? Caracala... E... Gueta... 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 É um arco aí... Que também tem essa imponência aí... Para... Comemorar... As vitórias né... Dele... E... É um arco triunfal... Assim como outros que a gente viu aqui em Roma... Eles gostavam de... Erguer esses monumentos aí... Para... Demonstrar aí a sua... Sua força... Sua importância... Quando... Principalmente quando... Conseguir essas vitórias importantes aí... Do Império né... Então galera... A gente vai mostrar essa parte aqui também... Que era... Aqui a parte... Esse lugar que chama Circos Máximos... Que na época aí... Da Roma Antiga aqui... Acontecia as corridas de cavalo aqui... Com aquelas carruagens... E tal... Mas... Estava tendo um evento aqui... Então não... Eles já estão desmontando o evento... Porque esse local hoje em dia... Ele é utilizado também... Para poder... Fazer eventos... Então... A gente não tem como... Entrar aí... Porque eles estão desmontando todo o evento que teve aí... A gente nem sabe o que que rolou... Mas... É... Nessa região aqui... Bem ao lado aqui do... Fórum Romano e do Palatino... Que fica aqui em cima... Então é aqui embaixo aqui... Circos Máximos né... Infelizmente não vai dar para mostrar... Mas... Fica aí... O registro... Aí aqui ó... Ainda tem umas ruínazinhas... Do que era aqui o... O local de evento do Circos Máximos né... Como eu falei... Está ali fechado mas... Tem aqui aberto para visitação também... Tem um percurso aqui para os turistas... Mas hoje... Infelizmente está fechado mas... Era uma pista bem grande assim... A gente... Andando de lá para cá... Não sei dizer o certo quanto... Qual é o comprimento... Mas era bem grande aqui o percurso... Para a realização desse tipo de evento aqui na época né... Então galera... Ontem a gente acabou não conseguindo... Finalizar o vídeo de ontem... E se despedir de vocês... Mas é porque realmente anda muito assim... Para poder conhecer... Essas partes mais importantes de Roma... Como o Coliseu... Ali o Fórum Romano... Não Palatino... E aí... Espero que vocês tenham gostado aí... Se puder dar uma moral aí... Estou pedindo uma moral também... Olha aí... Então aí... Se puder dar essa moral aí para a gente... Se inscreve aí no canal... Compartilha... Ative as notificações aí... Para os próximos vídeos que a gente for postando... E... Até a próxima... Valeu... Tchau...